Oi gente, tudo bem? Eu já venho com um vídeo muito legal, um vídeo muito pedido por vocês Na verdade um vídeo que eu já prometi há muito tempo, mas hoje eu venho pagar a minha promessa O guia da minha pobre, como se vestir rica sem ser Você provavelmente já viu uma pessoa que tá tipo super básica, tipo Gisele Vinti, sabe? Que é aquela pessoa sempre básica, mas que tem aquele ar de rica, não sei o que ela é, né? Mas enfim, o legal não só da Gisele, como em tantas outras mulheres que tem esse ar mais fashion, mais moderno, sofisticado De rica mesmo As mulheres não estão com aquelas roupas poliapatosas, cheias de barangudão, cheias dos outros Lembrando que cada um usa o que quiser, obviamente, né? Viva a liberdade de expressão através do seu guarda-roupa Porém, se você quer ter aquele ar mais sofisticado, mais elegante, mais ao mesmo tempo chamativo, interessante, né? Uma pegada mais chique, né? Com o que é a mais É exatamente isso que vocês vão aprender hoje nesse vídeo Então hoje eu venho com 10 dicas que vão te deixar com aquele ar de rica Deixa o seu gostei aqui pra mim, clica no gostei que se tiver bastante gostei, estima de like Eu volto com 10 partes que eu tenho no meu guarda-roupa e você com certeza precisa ter no seu Então clica bastante no gostei pra mim, se inscreve no canal e vamos lá Hoje eu vou mostrar basicamente o que não usar versus o que substituir Pra vocês terem um parâmetro se você quer passar esse ar mais fashion, né? Ao mesmo tempo sofisticado O que fazer e o que não fazer O que ter no seu guarda-roupa e o que não ter Vamos pra primeira dica, o que não ter aqui? A boli da sua vida Calça e cintura baixa, mostrando reguinho, mostrando binguinho Gente, essas são mudanças que eu mesma fiz no meu guarda-roupa, tá? De um ano pra cá Então eu me incluo nessa nave Breezy Speed E eu vou botar lá no que tu ia Uma troca legal seria a calça de alfaiataria Que você paga basicamente o mesmo preço, porém aparenta ser bem mais cara Ela tem um ar muito mais elegante, um corte mais bonito Já te deixa com um ar mais sofisticado instantaneamente Além de cair bem em quase todos os formatos de corpo Tá, calça legal, entendi Mas não me vejo só usando esse tipo de calça, eu gosto do meu jeans Eu também gosto de jeans, gente Então vamos aprender a escolher o jeans Existem mil tipos de jeans, né? De não sei quantas mil lavagens por aí Esses tipos de jeans com a lavagem mais clara e manchada Com muita informação, não é que é feio Porém dá um ar, sei lá, não tão clean, sofisticado Quanto um jeans com uma lavagem mais lisa, sem manchas E até o escuro também, ele já deixa esse ar mais sofisticado Esse jeans, por exemplo, você pode colocar um salto nele Que ele não vai ficar tilmante como jeans mais claro, sabe? Dá esse jeans mais claro, ele deixa um ar mais pobrinho, sabe? Que é um tipo de jeans, um tipo de lavagem mais informal Comparado ao jeans mais liso E já que a gente tá falando de sapato Por que não apostar em sapato sem salto? Eu sei que a brasileira tá uma feia com salto, né? Mas essa é a melhor hora de você se acostumar E aprender a usar o sapato com salto Porque além dele tá super em alta Acaba muitas vezes deixando o seu estilo muito mais sofisticado Do que quando você tá usando salto Ah, sim, Renata, salto é um sinal de gravu Sinal de mulher sucidiva Nem sempre, gente Salto não é pra qualquer lugar Nem pra qualquer ocasião Exemplo, festa de criança, shopping Desculpa, não faz sentido Não fica legal, não fica chique O look com saltinho baixo ou sem salto Vai deixar muito mais elegante Apropriado e confortável Eu invisto em sapatilhas Ou até tendências como o Oxford Que tá super em alta Se você quer se sentir um pouco mais alta Agora tem os platforms que eu adoro Que é aquela plataforma, né? Então a altura não vai ser seu problema Então deixa o saltinho um pouquinho de lado E começa investindo sapato sem salto Que tá super tendência no momento Outra dica sobre sapato Eu sei que a gente tá chegando no verão agora É agora de tirar aquela rasteirinha do armário Mas se você puder escolher Entre uma rasteirinha e uma sandália aberta Usando o dedão lá E o sapato fechado Escolha o sapato fechado Que vai deixar o look também muito mais elegante Claro que obviamente Tendo bom senso e pensando na ocasião Você não vai me aparecer na praia com o Oxford Mas tipo cineminha Shopping Ambientes fechados O sapato fechado também Cai muito melhor E fica muito mais elegante A gente ainda trabalhando nesse look Não saindo do básico Mas acendendo o look Pra deixar o ainda mais interessante A gente pode investir na terceira peça Vocês podem ver aí O look sem graça, né? De calça, blusa preta Ele fica muito mais interessante Quando a gente adiciona a terceira peça Dá mais personalidade pro look E em muitos casos Também dá uma certa ilusão Tipo que a nossa silhueta é mais fininha, né? Fininha no sentido literal Que também fica com a arte mais firma A última dica agora É a dica do conjuntinho, né? O conjunto também Ele tá super em alta agora Usar tudo combinando J, boletinha Porque a peça Quando em conjunto Ela deixa instantaneamente O look mais arrumado Como se você tivesse mais ligado à moda Mas não necessariamente Precisa ser um conjunto mesmo Comprado tipo igual a peça, sabe? Podem ser peças diferentes Peças compradas separadamente Mas o mesmo tecido Funciona com todos os tecidos? Não Aí dá um exemplo Que não funciona muito bem Até que funciona, assim Mas não fica tão legal, sabe? Não fica tão sofisticado Que é a calça de couro Com a jaqueta de couro Fica um negócio meio caricato Uma coisa meio gris, sabe? Ai, cara Eu me senti com salto no meu pé Que merda Ficou super dançada Um exemplo é o jeans com jeans O jeans com jeans Ele vai dar um ar de um look mais pensado O jeans tá super em alta Tá super em tendência também Você pode apostar Tanto o jeans da mesma cor Quanto um jeans mais claro Um jeans mais escuro E com esse look também A gente já entra na próxima dica Que é a dica do acessório Como eu falei no começo do vídeo Tudo que é demais Sai um pouco do sofisticado Colaizão Fucerona Brincão Adeuzão Tudo que é uma parte mais Pra esse estilo bobo, né? Que é um estilo legal, né? É um estilo legal também Mas é um estilo diferente Um pouco mais diferente do sofisticado O legal é que se você tá clean Você pode investir em tendências As coisas que estão em alto Como, por exemplo, lenço no pescoço Que você paga, sei lá, 5 reais Num lenço E já acende o look Outra dica pra acender o look clean É a bolsa, né? A bolsa é um dos melhores acessórios Pra gente usar E quando o look é clean É legal usar uma bolsa Mais chan, né? Seguindo uma determinada tendência Tá um ar mais fashionista Tá super em alta essas bolsas A gente viu muito no Fashion Week, né? Várias city girls Tão usando essas bolsas Mais divertidas também Essa é a minha da Mimis Bag Eu já fiz até um vídeo aqui no canal Falando sobre a Mimis Bag A mensagem de você personalizar Sua própria bolsa São bolsas de couro Excelente qualidade Pra você ter pro resto da vida Essa é a nova invenção, né? A invenção entre aspas Novo lançamento deles Porque quem inventa a bolsa Na verdade é você Você vai lá no site E monta a sua própria bolsa E aí você pode escolher esses pets São esses chaveirinhos em couro também Eles me mandaram esses dois tipos De chaveirinho que eu escolhi, né? E duas tampas da minha escolha também Ou seja, eu tenho várias bolsas E uma só Dá pra usar ela branca e azul Ou só o azul Ou tirar a tampa Dá pra usar com pingente Dá pra usar sem pingente Dá pra usar ela branca e azul Dá pra usar ela azul lisa Dá pra usar sem a tampa São várias bolsas em uma bolsa só Então dá pra usar ela transversal Dá pra usar ela reta A minha outra é parecida com esses tons Era vermelha, branca e azul E agora eu escolhi essa branca e azul Que eu amo esses tons, né? Mais frios E também tem desconto de chaveirinhos Então quem for lá no site Não deixe de usar o código Que eu vou deixar aqui no bloco de informações Que aí você tem 5% de desconto, tá? E não, é isso aí Eu vou dar uma bolsa da Mimes Bag pra vocês, né? Essa aqui que eu já mostrei aqui no canal Uma novinha, gente, né? Porque eu já tenho não, tá? Vai lá na minha lista www.renatamais.com.br Se cadastra lá É de graça Não paga nada Você não vai receber um monte de e-mail chato Você vai receber dicas de maquiagem Que eu já tô dando pra algumas meninas Que são cadastradas nessa lista Então as meninas que estão cadastradas lá Já estão concorrendo Então siga o pessoal da Mimes Bag Nas redes sociais No Instagram Vou deixar aqui no bloco de informações Corre lá e se cadastra Porque semana que vem Vou anunciar nas minhas redes sociais No Facebook e no Instagram Que levou a volta da Mimes Bag Mas vambora Que ainda tem duas dicas Próxima dica É o troco de seda Claro que não necessariamente Precisa ser de seda, né? Porque eu estou me tentando Trabalhar com a economia aqui Pode ser um setinho Ou um pano que remeta A um pano mais nobre Essa coisa de fazer escolha Ao invés de escolher Sei lá Uma rasteirinha Uma calça jeans Uma camiseta branca De algodão Faz essa troca Ao invés de algodão Um pano mais nobre Um pano de seda Para automaticamente mudar o look Deixar ele muito mais sofisticado Essa cara do sofisticado É realmente essa De muitas vezes apostar Em uma única peça Não precisa mudar o look inteiro Uma peça às vezes Já faz toda a diferença Mais um exemplo Para vocês entenderem Uma camiseta de algodão Bem básica Com uma calça jeans Nada demais Está chamando atenção Incluo um blazer Com corte bonito Pronto O look já ficou nobre Bem mais sofisticado E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Esses vídeos Eles dão um trabalhinho Para fazer Para gravar Então se você gostou Peço que você deixe seu gostei Para mim Clica no gostei Para me empolgar Fazer mais vídeos assim Para você Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau